O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O programa da Tamires procura sempre ser um programa informativo, trazendo pessoas e trazendo seus conhecimentos para todos vocês, os nossos telespectadores aí já de 17 anos. E eu gosto muito disso, trazer profissionais para falar sobre assuntos importantes. E hoje nós estamos com o Dr. Luiz Henrique Rigolon de Quique. Um advogado de uma família bem conhecida na nossa cidade, ele já foi delegado e hoje um grande profissional e na área de direito. E eu trouxe ele hoje porque nós temos assuntos bem importantes. Nós vamos falar hoje sobre qual o primeiro passo que o devedor deve tomar quando possuir dívida. Então quer dizer que o nosso assunto vai ser isso. E vai render. E promete. Conto com a sua audiência. Vou por comercial e volto já. Abre uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta o nosso comercial, então vamos cumprimentar o nosso convidado no dia de hoje, que é o doutor Luiz Henrique. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamiris. Obrigado pelo convite. Que bom que você veio. Estamos aí para tirar as dúvidas e sanar, sair daqui mais evoluídos e esclarecidos sobre as dívidas. Doutor, uma das coisas que me chamou um pouquinho a atenção na sua área é isso, porque muitas pessoas estão assim, sem saber às vezes o que fazer, né? Quem sabe você dá uma clareada nas ideias das pessoas aí, né? E fiquem mais tranquilas. E eu tenho já a primeira pergunta para fazer para o doutor Luiz. Qual o primeiro passo que o devedor deve tomar quando possuir dívida? E daí? Tamiris, primeiramente, eu sempre entendo que quem está numa situação de dívida é uma situação delicada para a sua vida. E, além disso, a pessoa tem problemas familiares. E a primeira coisa que essa pessoa tem que ter é calma. Eu acho que a pessoa tem que ter calma primeiro para pensar como resolver essa situação. Porque eu acho que quando a gente está numa situação dessa, num furacão de dívidas, o primeiro passo que a pessoa quer fazer é uma renegociação de dívida, ou pegar emprestado com o vizinho, ou repassar, fazer uma outra dívida. Verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, o contrato pode conter algumas abusividades. Não é em todos os contratos, mas pode haver algumas abusividades. Um segundo passo que essa pessoa tem que estar realizando é saber por que ela chegou naquela situação. Por que eu cheguei nessa situação de dívida? É por uma dívida, às vezes, de saúde, por uma operação, ou, às vezes, porque eu gasto muito. Então, a pessoa tem que chegar nessa conclusão para ver por que ela chegou naquele ponto. Num segundo momento, verificar que tipo de dívida que é. É uma dívida com uma instituição bancária, uma cooperativa de crédito, uma faculdade. Cada dívida, ela tem a sua peculiaridade. E saber também com quem está devendo. Eu acho que esses são os primeiros passos para a pessoa tentar resolver e ver um caminho a trilhar para tentar saudar as suas dívidas, ou, às vezes, até extinguir, dependendo do caso, se for cobrança ilegal, para depois verificar como que ela poderia fazer se está resolvendo melhor essa situação dela. Saindo do furacão. Calma. A primeira coisa é calma. É. Isso que, às vezes, as pessoas ali em casa estão pensando, e vai ter calma nessa hora. Nessa hora precisa de muita calma. Com certeza. Porque se você estiver nervoso, apavorado, você vai meter o pé pelas mãos, como a gente fala. Sim. Eu entendo que, é que nem eu falei, né? Acho que o primeiro passo, tem aquele meme, às vezes, a pessoa pega um cartão, paga outro cartão, paga outro cartão. Então, não é assim. Às vezes, a dívida da pessoa pode ser com juros baixos, ela vai lá no desespero, ela renegocia com um juros mais alto, e daí ela está no prejuízo, porque ela poderia ter negociado aquela dívida anterior para pagar com um valor mais baixo. Então, eu acho que a calma é o primeiro ponto que a pessoa tem que ter. Sair um pouco daquilo lá e olhar de fora para verificar, identificar melhor o porquê, o como e com quem que ela chegou naquela situação. Verdade, doutor. Concordo contigo. Quais os documentos necessários para que o devedor identifique eventuais abusividades? Eu acho que, repassado esse primeiro momento de reflexão do consumidor, devedor, o documento essencial para a gente estar verificando, para a pessoa, para o consumidor, devedor, estar verificando uma abusividade, é o contrato. Se for um financiamento, ele tem que pegar uma cédula de crédito bancária, se for um cheque, ele tem que pegar a cópia desse cheque, porque o que acontece? Além de, talvez, eventualmente existir abusividades, a dívida pode estar prescrita. Na prescrição, é quando, na linguagem popular, caduca, mas chama prescrição, é passou o tempo do credor cobrar aquela dívida. Então, o que acontece? Muitas empresas estão cobrando dívidas prescritas, às vezes, que um banco repassa para essas terceirizadas para cobrar, então, o consumidor tem que ficar atento. Ele recebeu esse tipo de cobrança, ou ele está devendo, ou em uma instituição bancária, ele tem que pegar o contrato. Porque o contrato é o que reza, tudo entre a relação dele com o credor. Ali está a taxa de juros, ali está se foi pactuado o seguro, quais tarifas vão ser contratadas. E uma coisa, quando a pessoa faz um financiamento, ou ela abre uma conta bancária, é interessante a pessoa pedir uma cópia, porque a instituição bancária tem que te dar isso daí, essa cópia do contrato. Mas existem algumas instituições que não fornecem. Mas, mesmo depois que a pessoa fez o financiamento e, às vezes, se enrolou, ela pode estar indo no banco pedindo uma cópia disso daí, ela pode estar fazendo um requerimento no consumidor.gov, que é no site do consumidor. Ela pode, se mesmo assim, o banco, a cooperativa, ou o seu credor não fornecer, ela pode estar fazendo uma reclamação também no Banco Central. Em última instância, ela pode entrar com uma ação de exibição de documentos. Então, eu acho que, assim, passado aquele primeiro momento de reflexão, pegar o contrato, para analisar o contrato, o que está escrito ali, quanto eu devo, qual é o valor, qual é o valor da parcela, a taxa de juros. Então, esse é um momento. Além disso, muito interessante a pessoa pegar o extrato do SCR no registrato, porque lá também, as instituições bancárias, que eu falo mais das instituições bancárias, elas informam um prejuízo. Lá você tem uma vida completa também da sua situação financeira, com que banco você tem relação, qual banco você deu prejuízo e deve. Então, eu acho que esses dois documentos são essenciais para você estar analisando e verificando qual decisão você vai tomar. Verdade. Eu vejo assim que todos os documentos que você tiver, qualquer coisa que você tivesse, fazer uma negociação, eu acho que você deve tirar cópia de tudo. Com certeza. Você se documentar, você se armar com documentos. Passou o tempo do fio do bigode, né, doutor? Muita gente ainda faz negócio no fio do bigode, como dizem, como falavam antigamente. Existe ainda. Existe? Mas eu acho que não é recomendado, não. Não, né, doutor? A gente dá risada a tudo, mas eu sei que ainda acontece, porque depois não tem como provar nada. Não, e até... Fica meio alavante. Isso. Então, vamos dizer assim, às vezes você deve uma nota promissória, né? Tem um prazo prescricional para isso, um prazo para o credor cobrar isso. Depois daquele momento, não é possível mais cobrar. Você pode pagar. Não tem problema você pagar, mas o credor não pode entrar com uma ação e te demandar e pedir penhora de bens seus, entendeu? Então, eu acho assim, interessante o contrato. Ver se a dívida está prescrita, verificar ali a taxa de juros, se tem capitalização, se não tem, se teve uma venda casada. São pontos que a pessoa tem que olhar, sim. E até, às vezes, por quê, Tamiris? Você, às vezes, pode realizar um cálculo simples que o próprio Banco Central fornece, a calculadora do cidadão. Você pode estar colocando lá o valor do débito com o valor de parcela, vai sair lá o cálculo dos seus juros, mais ou menos. Você pode estar fazendo esse cálculo simples, né? É amador, mas você pode estar fazendo isso para comparar. Não, aqui está... Mas eu fiz uma pactuação de um juros de 1,20. Eu jogo lá na calculadora, está dando 1,9, 2, 3, né? Então, seria um juro abusivo que o Banco não poderia estar pactuando. É verdade. Isso aí, acho que é interessante. Sem o contrato, você não consegue analisar nada. Você não consegue progredir. Você vai fazer um negócio no escuro. Vou te fazer uma pergunta. Se der para responder, tudo bem. Mas me passou agora até... Porque de coisas, às vezes, que acabam fazendo, às vezes um desespero, coisa assim, vamos imaginar que eu tenha problemas financeiros, eu estou com o meu nome complicado, como dizem os antigos, nome sujo, né? E eu tenho um bem, vou passar para o teu nome. Aquele... Meu carro fica para você. Entendi. Acontece bastante. E daí acontece, às vezes, um contratempo, né? E como que fica esse meu bem? Você me devolve se você quiser? Você pode ficar com ele, não pode? Pois é. Existem dois institutos. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi que você quis falar. Pode falar. A pessoa quer esvaziar os bens... Isso mesmo. Para o credor não pegar. Isso. O que acontece? Ele fica zerado. O direito também não é bobo. O legislador, ele faz também as formas de proteger o credor. O que acontece? Existem dois institutos. Um é fraude à execução e um é fraude contra credores. Se a pessoa faz uma dívida alta, vamos dizer, e após essa dívida ela esvazia todos os seus bens, vende, transfere para a laranja, o credor, quando ele entrar com a execução, ele vai verificar que aconteceu isso. Ele pode entrar com uma ação chamada ação pauliana, porque aconteceu uma fraude contra credores. A pessoa tirou todos os bens dela, fez uma dívida e tirou todos os bens do nome dela. Anoiteceu rica e amanheceu pobre. Isso mesmo. Só para entender. O credor pode estar entrando com uma ação contra o devedor e provando que aconteceu isso. Isso aí volta todos os bens de novo para o devedor. E também é outra situação, caso após instaurado a execução no poder judiciário, a pessoa tira o único carro ou tira bens do nome. Esse aí já é um instituto chamado de fraude contra credores, que o juiz, dentro do processo de execução, ele pode decretar e isso aí vai retornar os bens para o devedor. Por quê? O devedor, ele responde com todo o seu patrimônio. Tem algumas exceções, né, que a gente vai tratar mais para frente, mas ele responde com todo o patrimônio. Então, tanto a fraude contra credores quanto a execução, o patrimônio volta para o devedor, para o credor poder executar e adjudicar ou mandar para o leilão e receber o que ele deve. Então, que nem assim, a lei não é burra. Ela faz o mecanismo para estar protegendo também... Lei é lei? É, o credor. Porque a gente sabe que muita gente faz isso, né? É, a gente acaba sabendo alguma coisa assim, mas não é legal. Eu acho que se acontecer o fato, encara o fato. Sim, eu acho que nem assim. Hoje, a legislação muda, ela muda constantemente, né, tanto que veio uma lei de superendividamento, né, com o Código de Defesa do Consumidor, e ela protege aquele consumidor de boa-fé, que fez aquela dívida na boa-fé. Então, tipo assim, existem alguns mecanismos, né, que o legislador, ele favorece um pouco aquele devedor, né, que de boa-fé fez aquela dívida, mas que não fez de caso pensado, né, de má-fé, né, porque eu acho que não é honesto fazer isso daí também, né? Alguém vai sair prejudicado. Não, eu também acho, com certeza. Quais as principais abusividades cometidas na cobrança de dívidas, doutor Luiz? Pois é, como eu estava te falando, por que o contrato, ele é essencial? Para a gente verificar... Ele é fundamental, em qualquer situação. Sim, para a pessoa estar verificando se tem alguma abusividade. Eu não estou falando que em todos os contratos possuem. Antigamente, existiam abusividades maiores. Hoje, elas ficaram... estão um pouco menores, mas existem ainda. Mas o consumidor tem que ficar atento, né, porque o consumidor, ele é um ímpus suficiente perto de um credor, de um grande credor, né, às vezes um banco. Então, as principais... As principais abusividades que eu verifico aí, seria o quê? Que nem eu falei para você. Uma cobrança acima do que foi pactuado. O cidadão fez um juro lá de 1,5, 2. Mas a hora que ele jogou na calculadora, o que realmente está sendo cobrado é 3,5. 3,5%. Isso aí é ilegal, esse excesso. Não pode ser cobrado. É considerado como um juro abusivo. Outra situação, Tamires, o Banco Central, todo mês, ele emite a taxa média de juros para todas as operações. Tanto para consórcio, para giro de pessoa física, jurídica, compra de carro, cartão de crédito. Então, o que acontece? As instituições financeiras, elas têm que seguir... Elas não têm limite para pôr um juro. Não existe isso. Não existe um teto, 12%. Ela tem que seguir aquela média que o Banco Central emite todo mês. Então, eu assinei um contrato hoje de crédito pessoal, lá no Banco Central tem qualquer taxa média. Os tribunais têm entendido que se cobrar até 1,5 a essa taxa média é considerado juros abusivo. E daí pode estar pedindo de volta o valor que foi cobrado a mais. Outra abusividade que às vezes a gente verifica, aí é uma venda casada às vezes de seguro. Ah, eu só vou fornecer esse financiamento se você fizer o seguro aqui comigo. Isso aí é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tarifas também, eventuais tarifas. Eu falo assim, toda a atividade bancária, ela é regulamentada pelo Banco Central através de resoluções. Então, as tarifas, elas têm que ter às vezes uma contraprestação. Não é só a cobrança por cobrar. Então, assim, às vezes, vamos dizer assim, uma tarifa de avaliação foi cobrada, mas foi feita a avaliação. São pontos que a gente tem que verificar. E, por último, que eu acho que é muito importante, capitalização de juros. O pessoal, hoje, não dá muita bola pra isso. O pessoal fica muito focado ali no percentual do juros fixado. Só que a capitalização de juros, ela é o juros sobre juros. É a chamada de anatocismo também. Então, assim, esse mês é incidido um juro. No próximo mês, aquele juros de base incide um novo juro em cima daquele juro. E aí vai virando. É permitido, tá? É permitido. É permitido. É permitido. Ela pode ser anualmente, semestralmente e até diária. Só que tem muita discussão, hoje, na capitalização diária, se no contrato tem previsto a taxa de juros diária. Se não tiver previsto isso aí, os tribunais também têm entendido que aquela capitalização, ela é abusiva. E ela é extirpada, se for considerada abusiva. Então, eu acho que, assim, que, no geral, esses daí são as maiores, assim, abusividades, às vezes, que a gente verifica, né? Que os tribunais têm entendido. Verdade. Pessoal, eu vou para o comercial e eu volto já, já com o doutor Luiz, porque tem mais perguntas, tem mais discussão em cima desse assunto. Eu vejo, assim, como um assunto bem complexo. Muito obrigado. Bem complexo. Então, até, logo a gente procura ele de novo, né? Porque tem muitas outras perguntas, mas eu tenho as minhas aqui ainda. Mas, se for necessário, se vocês desejarem, deixar essas perguntas aí, eu procuro ele novamente. Eu vou para o comercial e volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicrede Traga a sua poupança para o Cicrede e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Vamos continuar, então, conversando com o doutor Luiz Henrique Rigolon de Quique Advogado E nós estamos falando sobre dívidas, né? É um assunto bem interessante e complicado Complexo Doutor, quais os efeitos negativos impostos ao devedor em débito? Bom, eu acho que assim Passado tudo, aquele ponto que a gente falou ali, né? Da análise e também do contrato O ponto, quais são os principais efeitos? Negativação do nome Em cadastro de consumidores Que recentemente o STJ entendeu que tem que ser feita comunicação por escrito Desse devedor Não pode ser feito exclusivamente de forma por WhatsApp ou SMS Justamente para É uma coisa importante para o devedor estar sendo negativado Ele pode também ser protestado, né? E também sofrer uma ação de execução da cobrança daquele débito no Poder Judiciário Onde ele vai responder com o seu patrimônio Aquela dívida, se ele não pagar, responder com o seu patrimônio Que se venda ou para que o credor adjudique, né? Fica com aqueles bens deles para estar quitando esse débito Ótimo Vamos lá então com mais uma pergunta Como funciona uma ação revis... Revisional Revisional, isso A revisional, ela é interessante, assim, que eu verifico Caso existam muitas ilegalidades Caso existam aquelas... Todas aquelas ilegalidades Algumas que eu falei, também outras que existem, né? Uma ação revisional, ela vai estar rediscutindo aquele débito Que pode ser feita Desde que durante a dívida, né? O pagamento de parcelas, né? Pode ser feita durante uma execução E também o prazo dela que você pode entrar São 10 anos Até 10 anos você pode estar fazendo essa revisão de eventuais abusividades cobradas 10 anos? Até 10 anos, né? Então, acho que, assim, o profissional que for fazer É feito, é distribuído uma ação comum, ordinária Com um perito, vai ter um perito que vai analisar se tem alguma abusividade E, se caso, entendido que exista a abusividade Pode reduzir, às vezes, parcelas de juros Ou pode devolver valores, caso tenha pago a mais, né? Então, isso aí é interessante Mas tem que ser analisado com cautela também Vamos lá, vamos continuar O que pode ser bloqueado durante uma execução, doutor? Porque tem muita gente que acha Bom, para começar pelo nome, né? Seu nome já não está mais limpinho, vamos falar assim Já está complicado Às vezes, muitas pessoas já estão lá Com medo de perder casa, perder carro e tudo mais Isso Então, um dos efeitos negativos é o quê? É sofrer uma execução A pessoa vai entrar no poder judiciário Te cobrando aquilo lá Vai pedir para o juiz Cobrar aquele valor de você Então, o que acontece? Hoje, existem vários meios Com a modernidade, existem vários meios do credor Estar procurando bens em seu nome Antigamente, a gente tinha o Bassenjud Que evoluiu e hoje é Cisbajud Então, o Cisbajud é um mecanismo de pegar dinheiro em conta Se você tiver dinheiro em conta E estiver devendo E estiver sofrendo uma execução e não pagou inicialmente O credor pode estar pedindo a busca de ativos financeiros em sua conta Pode estar pedindo também um sistema de Renajude Que é bloqueio de carros Que você tiver em seu nome Tanto também como restringir a transferência desse veículo O credor pode estar pedindo cópia do seu imposto de renda Para verificar se você tem imóveis, declaração de investimentos Pode estar pedindo também no SENSEC Que é um órgão lá em Brasília Onde está cadastrado todas as escrituras públicas Testamentos Para ver se você fez uma escritura Porque às vezes o devedor é espertinho Ele faz uma escritura Mas não registra para não aparecer no cartório Isso aí hoje pega também E também a gente tem até um sistema chamado Sniper Que é muito novo Não é muito novo, mas já está começando a ser aplicado Onde o credor ele pede E o juiz, através desse sistema Vê todas as ligações Até com empresas Se a pessoa tem alguma empresa Se ela fez alguma transferência Pega mais geral Então se for uma pessoa jurídica, devedora Pode penhorar faturamento Imóveis Que hoje com registrato A gente pode entrar lá Fazer uma consulta de bens É permitido Você entra, paga uma taxa Para esse registrato E ele te sai tudo isso aí Então você vai estar respondendo Aquela dívida Se você não pagar Com bens seus É claro que existem situações De impenhorabilidade Assim como poupança Como salário Como às vezes a única casa Então existem situações Ou os materiais de serviço O vestuário mais simples São hipóteses que não podem ser penhoradas Para que? Para manter um mínimo de dignidade Com a pessoa Com o devedor Agora vamos aqui Ter mais uma pergunta Para o doutor É possível restrição de salário Do devedor também? Pois é Nossa justiça Assim Nossos tribunais O STJ O STF Eles vêm muito Flexibilizando algumas regras Tá? Então que nem assim O nosso código de processo civil Ele pensou no devedor também Ele pensou no credor Mas pensou também no devedor Então lá no código de processo civil É impenhorável o salário Está explícito lá A sobrevivência Isso Só que com o tempo Foi se permitindo A penhora de dívidas alimentícias Que é uma pensão alimentícia Às vezes Um serviço Um trabalho que você fez Para você Uma remuneração sua Foi permitindo A penhora de percentual do salário Em dívidas alimentícias Recentemente O STJ Ele entendeu Que ele flexibilizou Um pouquinho mais E permitiu A penhora de um percentual Do salário mínimo Não total Não total Como que funciona? Porque Tem que manter o mínimo Daquela família Para ter dignidade Para pagar vestuário Alimentação Transporte Só que quando que acontece isso? Na decisão do STJ Quando se esgotar Todos os outros meios De busca de bem Não achou mais nenhum bem? Não achou casa Bem Ativos financeiros Nada, nada, nada Então se não tiver prescrita A dívida ainda É possível pedir A penhora de um percentual Desse salário da pessoa A pessoa Ela pode estar comprovando Que o salário Que ela recebe É todo gasto Com as despesas básicas dela Que daí o juiz vai afastar Mas é possível Existe essa possibilidade Sim Hoje É porque tem aquela Pensão alimentícia No caso, né? A pessoa Vai tirar uma parte Do salário dela Isso no caso Se ele está pagando Uma pensão alimentícia Essa parte do salário Vai para essa criança No caso Para essa pessoa Ou não? Ou não vê dessa forma? Não Assim que nem Como esclarecer Assim Existem as dívidas alimentícias E as dívidas não alimentícias Alimentícias Vamos pôr do jeito mais genérico Uma pensão alimentícia Era permitida Uma penhora De percentual do salário Sim Só que evoluiu A jurisprudência E entendeu Que é possível A penhora De um percentual De salário De dívidas não alimentícias Uma dívida De cheque Uma dívida com banco Entendeu? Por que que acontece? A exceção antes Era por quê? Para alimentar Uma outra pessoa Vamos penhorar Um percentual de salário Para pagar um alimento Para alguém Que está necessitando Mas se evoluiu Quando não se acha Nada Nenhum patrimônio do bem Houve uma flexibilização Para poder penhora De percentual de salário Em dívidas não alimentícias Ai que interessante É Então mas assim É uma exceção É uma exceção Porque hoje O juiz Ele pode aplicar É Buscas atípicas Né? Então Uma restrição de CNH Uma penhora De percentual De salário Reter um passaporte Porque essa pessoa deve Porque ela vai ter passaporte Então você retém Então O juiz Ele pode aplicar Algumas formas O código de processo civil Ele elenca Diversas formas De penhora Como a penhora De bens Joias E etc Mas também O juiz fica Com o poder De fazer outras medidas Diferentes Daquelas postas lá Desde que não acharam Mais nenhum patrimônio Do devedor Ótimo É possível restrição Da casa Do devedor? Isso é uma questão Que o pessoal Pergunta muito É uma dúvida Muito grande Essa é Porque o que acontece É o único bem É difícil A gente conseguir Uma casa É onde a gente Acolhe a nossa família É o nosso reduto Né? Então Há muito tempo Já É entendido Existe uma lei Que declara Que o único bem Daquele devedor É um bem de família Tá? Então Não pode ser Penhorado Né? Não pode ser Dado para quitar Uma Uma dívida Existem algumas exceçõezinhas Como dívida fiscal Mas No seu geral O único bem Ele é um bem Empenhorável Até a jurisprudência Né? Os tribunais Entendem Que se a pessoa Alugou Aquele único bem Para pagar o aluguel Que ele está morando É permitido Aquele bem lá Tá 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 sendo Empenhorável Tudo para É Resguardar A dignidade mínima Da pessoa Daquela família Com certeza Mas também Nesse tempo todo Nesse tempo ali Nesse inteirinho de tempo Isso aí Já foi feita A investigação Já foi feito tudo Já foi feito Uma varredura É porque eu acho assim E provou que só tem Aquela casa mesmo Sim Você tem que provar Você tem que provar Que ela é a sua única casa Tem que comprovar Com talões de água Às vezes De energia Você reside ali Às vezes até uma certidão Do cartório De registro de imóveis Que aquele é o seu único bem Fotografias Lá estão os seus pertences Que você reside Né? Você tem que provar Se você não conseguir provar Como eu disse Tem que provar Por A e mais B Sim Que só tem aquela casa Que é o teu Que é onde Como você falou Onde abriga a família É o teu reduto É o único lugar Que você tem Então mas Pensando bem Às vezes Muitas pessoas Fazem dívidas Que metem o pé Pelas mãos Aí o cartão de crédito Né? Não é um só E às vezes é vários Faz muitas compras Coisa parecida Viaja muito E fica em dívida Tem aquela dívida Também por motivo De doença Né doutor? Que não tem como Você vai ficar endividado Às vezes com um banco Você vai fazer empréstimo Pagar o hospital Ou você vai ficar endividado Com o hospital E assim por diante É assim Existem diversos fatores Porque você chegou Naquela situação Sim Só que assim Existia um estudo Antigo Até um tempo atrás Algum tempo atrás De super endividamento Por que que existe O super endividamento? Hoje As coisas são muito fáceis O empréstimo é fácil Às vezes A compra na internet é fácil Então às vezes A pessoa de boa fé Ela mesmo se enrola Né? Então Esses estudos Evoluíram Para um instituto Chamado de super endividamento Que a pessoa pode Repactuar uma dívida Existe esse instituto Caso a pessoa Ela não esteja tendo Um mínimo Para ela sobreviver Ela pode estar Entrando com uma demanda Né? Uma ação Para estar tentando Propor um plano De pagamento Para aqueles credores Né? Então Isso aí já é antigo Isso aí E com a evolução Vai facilitando Né? Toda essa Essa forma de a gente Gastar as compras Pela internet E crédito Né? Então Isso aí vai se facilitando Muito Às vezes um servidor público Ele tem muita facilidade De conseguir o crédito Consignado Que é um valor baixo Verdade Ele vai fazendo Faz uma reforma aqui Daí faz mais um Faz mais um Faz mais um Bola de neve A hora que ele vê Ele está com o salário Quase todo Comprometido Comprometido Né? E acontece muito Acontece bastante Pois é Vamos lá É Tem aqui uma Para a gente finalizar Mas Eu quero te fazer Uma outra pergunta Em cima disso De dívidas É Por exemplo Um carro financiado É Pode ser também O banco pode levar também A justiça pode levar ou não Eu tenho um carro financiado 40 meses aí Para pagar Ou 5 anos para pagar Isso pode ser tirado também Do devedor? Pode Já é uma situação Um pouco diferente aí Né? Porque daí É É É um financiamento De um veículo Que geralmente Está em alienação fiduciária Né? Eu falo assim Tanto de carro Quanto de casa Eu acho que é um dos Dos tipos de garantia Mais perigosos Sabe assim Que é a alienação fiduciária Mas é a que às vezes Que você consegue o crédito Né? Eu falo assim Você vai conseguir um crédito Às vezes Você dá uma casa Um imóvel Um terceiro imóvel Como garantia E Eu falo no caso do imóvel Essa alienação fiduciária Ela é muito Eu falo muito agressiva Ela é muito rápida Porque Às vezes A pessoa é notificada Através do cartório Para purgar a mora Pelo cartório Se a pessoa não purgar a mora Que é pagar o débito total Daquele que está devendo Ali Até determinado Prazo Existe a consolidação Da propriedade Que é a passagem Da propriedade Já para o banco Independente De ação Entendeu? Então eu acho que É muito perigoso Você tem que tomar cuidado Com isso aí Para fazer Porque é rápido E no caso do carro Às vezes a pessoa não paga Duas, três parcelas A instituição financeira Ela pode entrar Com uma ação Para pegar o carro E você só pode Fazer a defesa Depois que está Entregar o carro Mas pode também Entrar com a revisional Verificar essa questão Às vezes Da tarifa de juros A capitalização Às vezes Em carros Em financiamento de carro Tem essa capitalização diária Se não tiver previsto E às vezes Você entra com uma revisional E você consegue Fazer um bom acordo Para estar quitando E ficar com o carro Mas é possível sim Não pagou O carro está Em alienação fiduciária Dois, três meses Vem a ação E dá a busca A pensão Às vezes você já pagou 70, 80% do carro Atrasa umas prestações Isso Acontece bastante Daí perde tudo É, acontece Perde os pagamentos Perde o carro Acontece muito Acontece muito Você pode reaver Mas vai dar muita dor de cabeça É, eu acho que assim O do carro Eu acho interessante Você estar olhando Certinho Se não tem abusividade Porque em financiamento de carro Às vezes Não estou falando em todas As instituições financeiras Mas existe Existe um pouquinho mais Tem a tendência De ter um pouco mais De abusividade Às vezes no juro Na taxa de juros Enquanto você tem Me pagar o carro Dá para comprar mais meio É, é Existe, existe Existe É possível E daí se tiver Você vai estar discutindo Judicialmente isso aí Para ter o seu veículo E estar pagando justo Mas como você fala Doutor A melhor coisa É renegociar a dívida Sim Eu entendo assim Que existem casos E casos E casos Né Por isso Por que eu falei De pegar o contrato Às vezes está prescrito Você vai renegociar Uma dívida dessa? Não Então eu acho Que tipo assim Você tem que analisar Sua situação Verificar como que ela está Né Se é de um contrato prescrito Se tem muita abusividade Se não tem Né Então você analisa Essas situações E verifica Eu consigo fazer Um financiamento Eu tenho capacidade Para pagar E por que eu falei Lá atrás De identificar Quem que é O seu credor Porque os bancos Eu falo assim Mais dos bancos Mas existem janelas Aí De negociação Né Um determinado Banco aí Às vezes Ele abre Um determinado Período De um, dois meses E dá desconto Até 90% Né Determinadas cooperativas Também Bancos eles Fazem parcelado Né Eu falo então Tipo assim Analise Tenha calma Pegue o contrato Veja se tem Alguma abusividade Não A dívida está prescrita Você não tem Obligação de pagar Você pode pagar Existem muitas abusividades Está cobrando muito Então vamos ver Então para fazer Uma revisional Né Discutir aquele contrato Não Eu vi que não tem Muita Muita dívida Eu tenho meu bem Meu patrimônio E vamos ver Se não vai encaixar Às vezes Numa janela Deste de negociação A caixa Ela abre você No azul Muitas vezes E dá desconto Até de 90% É claro que você tem Que se encaixar Naqueles requisitos Ali né Do Que eles colocam Se encaixar E está preparado Você tem que ter Aquele dinheiro Porque tem que pagar Uma vez só Geralmente é a vista Mas aí Mas aí Identifiquem o que é o seu credor Às vezes o seu credor Aceita parcelado Né O próprio governo Agora Ele publicou Um desenrola Que ele vai pagar Umas dívidas menores Né Tem que também ter Dentro dos requisitos Então tipo assim A gente tem que estar Atento Às suas condições Se está prescrito Se tem muitas abusividades Se não tem Analisar Se eu tenho um patrimônio Às vezes grande Eu posso perder E verificar Se eu consigo me encaixar Às vezes numa janela Dessa negociação Né Eu acho A negociação As duas partes ganham Às vezes o credor Recebe menos Você paga Mas ambos vão Aquele que te deu crédito Vai receber Eu não falo só de banco Mas às vezes um credor Pessoa física também Né A composição A composição de acordo É a melhor 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 via Analisando assim De forma concreta A cada caso Melhor caminho Isso Dívida em banco Quem tem dívida Com o banco Doutor Que só está mesmo Devendo no banco E a dívida é grande E ele Praticamente também Não tem bens Né Mas ele tem uma dívida Muito grande com o banco E como fica? Pois é Aí que acontece Geralmente O banco Ele vai pegar E vai notificar Essa pessoa para pagar Vai tentar Não vai pagar Vai entrar com uma execução Vai procurar Procurar bens Procurar Procurar E caso não ache bens Hoje A gente tem um instituto Que eu já falei De prescrição Que é para entrar Que é para entrar com a ação Mas dentro do processo Chama Prescrição Intercorrente Né Então se a pessoa Ficar por um longo tempo Desde que É realizado alguns requisitos De arquivado o processo Por falta de Procura de bens E depois transcorrido Um determinado prazo Para cada título De um prazo Vai ter prescrição E vai haver extinção Então assim É possível acontecer isso daí Tá E nesses casos Às vezes O banco Faz um Um bom acordo Entendeu Então assim Existem bancos Que Quando já Identificam Essa situação Que a pessoa Não É inviável Vai gastar mais Para cobrar Do que para receber Eles passam Para empresas Terceirizadas Para estar cobrando E geralmente Conseguem Um bom desconto Nessa situação Uma boa negociação Isso que importa Doutora Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Um recadinho Para o pessoal Em casa Né E já De antemão Vou falar para vocês Se vocês Acharam Interessante Esse bate-papo Mas vocês gostariam De saber um pouco mais Ficaram em dúvidas Pode mandar Meu whatsapp De trabalho Está aí No rodapé do vídeo Meu e-mail Pode mandar Que eu vou entrar Em contato Com o doutor Se ele tiver um tempo Para nos receber E ele estará Com certeza Respondendo Para vocês Tudo aquilo Que estiver Ao alcance dele Que ele souber Responder Com certeza Ele estará Respondendo Para vocês Porque eu vejo Assim que Nós estamos Assim num momento Numa situação Num tempo E que tem muitas Pessoas endividadas Por motivo Do 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 covid Né Muitas pessoas Fecharam lojas Ficaram Endividados E E assim por diante Então fique bem À vontade Para isso Temos nosso youtube Lá também O canal da tamiris Tudo vai lá Para o youtube Vocês podem Deixar perguntas Lá também Curta o nosso trabalho Dê um joinha Para a gente Assim você Vai passar Para a gente Aqui nós Temos que Que está sendo Muito bom E vai Nós teremos Muito mais Responsabilidade Poder levar Informações Para vocês Como essa Com o doutor Luiz Doutor Fique bem À vontade Eu quero agradecer O convite Essa questão Do direito Bancário Ela é imensa Ela existe Muitas peculiaridades A gente tratou De uma forma Ampla aqui Mas o que eu queria Falar para você Hoje É que Se você está Numa situação Dessa Tenha calma Analise A situação De forma objetiva Saia do problema Analise ela Pegue o contrato Veja se tem Alguma abusividade Ou não E Você vai Fazendo Esses passos Que eu Dei Nessas orientações Você vai saber Tomar o melhor caminho Para Estar tentando Renegociar Ou às vezes Até extinguir A sua dívida E Todo sucesso Para todos Obrigado Tamires Obrigado Doutor Luiz Gostei muito Da tua vinda No programa E você Dá uma esplanada Meio geral Por isso que eu falei Ficou na dúvida Mande as perguntas Porque É o direito No programa Doutor Fiquem à vontade Gente Eu vou para o comercial E eu volto já Oi gente linda Tudo bem Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade De opções Para decorar Sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens Decorativos Embalagens Para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções Para você estar Decorando os espaços Montando as diversas Opções de árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já Do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos Guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo Colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem Pessoal Hoje nós vamos fazer O nosso creme suíço É Um pouco diferente Então vai Um litro de leite Tá Não liga ainda Duas gemas Ok Separe as claras Uma caixinha De leite condensado Duas colheres Bem cheias De amido De milho Para guarnição Para guarnição Nós vamos usar Abacaxi Só que eu vou usar Abacaxi enlatado Porque eu tenho Muito medo Da acidez Do in natura Tem que cozinhar No açúcar E tudo mais Daí demora Então estarei usando Abacaxi Em lata Conserva E para jogar Em cima dos abacaxis Guarnição Vamos colocar Umas nozes Eu vou colocar Aqui no meu leite O meu amido De milho Ok Vou colocar Duas gemas E vou colocar Meu leite condensado Não está ligado ainda Ok Agora nós vamos ligar Eu não vou colocar Baunilha Vocês podem colocar Umas gotinhas De baunilha Então Ah vai o creme De leite Aqui também Ok Depois quando o creme Estiver prontinho Para aveludar Nosso creme Eu vou colocar Creme de leite Então Eu coloquei O leite Na panela E já coloquei Todos os ingredientes Coloquei o amido Coloquei as gemas Coloquei o leite condensado E daí Liguei o fogo E mexer Sem parar Até engrossar Agora ele já está Grossinho Já posso desligar Porque ele já ficou Mais ou menos Uns oito minutinhos Aqui cozinhando Agora eu deixo Ele esfriar um pouco Já coloco Meu creme de leite Já dá até para colocar Já vou colocar Eu vou colocar Esse creme Que daí Nós vamos Para os comerciais E na volta Eu já estarei Com ele No refratário E vamos colocar O nosso abacaxi E as nossas nozes Ok? Então está aí Bom, o nosso creme Já está firme Por isso que Quando você coloca Tudo na panela Você tem que começar A mexer Até o fim Para não ficar com grumos Empelotar mesmo E assim Ele não empelota Eu deixo ele Até uns Oito ou dez minutinhos Cozinhando em fogo baixo Ok? Daí você Desliga Coloca no seu Refratário E espera Ele dar uma esfriadinha Para pôr o abacaxi Primeira vez Que eu faço assim Porque primeiro Eu fazia separado As gemas Como eu mostrei Para vocês O amido Tinha um pouquinho De leite separado Também Para você dissolver O amido Com a gema Para ficar Tudo bonitinho Quando começa A ferver o leite Você coloca Mas você sabe Que assim Você corre Menos risco De empelotar O seu creme Vale a pena Viu? Faça tudo Coloca tudo na panela Enquanto o leite está frio Depois você liga E vai mexendo Até o fim Já baixei o fogo Agora vou deixar ele cozinhar Agora eu posso Mexer de vez em quando Porque já ele não empelota mais Ele pode grudar no fundo Por motivo do leite condensado Então vamos esperar Quando ele estiver Desligado Eu já me fiz Então eu vou colocar O meu creme Ok? Bom gente Agora eu vou Vamos para os comerciais? Na volta Eu já estarei Praticamente pronta Com a minha culinária De hoje Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Promoção Poupança premiada Cicrede Traga a sua poupança Pro Cicrede E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios Em dinheiro Bom Agora vamos finalizar Eu deixei esfriar Um pouquinho o creme Eu não fiz o creme Muito firme Se você quiser bem firme Você coloca mais amido Eu gosto assim Agora nós vamos colocar Essas rodelas De abacaxi E elas são bem pesadinhas Então você pode cortar Ela em pedacinho Mas eu quero Ela assim Pesadinha Você coloca Dessa forma Opa Outra aqui E a outra aqui Olha que bonito que fica Tá show, né? E eu como Eu sou Apaixonada Por nozes Vou colocar Umas nozes Aqui Amo nozes Eu acho Que é tudo de bom Colocar um aqui No meio Aqui está A nossa dica De hoje Para vocês Meu creme suíço Com abacaxi E nozes É uma delícia Bom O creme ainda está quente E eu gosto Bem geladinho Então Hoje eu não vou experimentar Aí está mais uma dica Do programa da Tamires Para vocês E lembrando Nós estamos lá No Youtube Lá no meu canal Programa da Tamires Tudo que acontece No programa da Tamires Todas as minhas culinárias Todas as minhas entrevistas Tudo que a gente faz Tudo está lá no Youtube Para você apreciar Ok? Curta o nosso trabalho Dê um joinha Inscrevam-se E eu ficarei Muito agradecida Então aí está A dica de hoje E o programa da Tamires Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Espero que vocês tenham gostado Do nosso bate-papo Hoje com o Dr. Luiz Falando de dívidas Né? Então fique bem à vontade Para enviar as perguntas Beijos e abraços Que Deus te abençoe grandemente Eu volto A qualquer momento Com mais um programa Da Tamires Informativo Para vocês Tchau, tchau Música 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 Música